Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vamos assistir, mas tomara que seja na hora da nossa videoaula, na hora da nossa aula lá, antes, com certeza antes. Bom pessoal, vou fazer agora uma pequena apresentação da matéria da disciplina gestão rural, disciplina muito bacana, uma mesclagem de administração com agronegócio, muito bacana, e eu gosto de trabalhar com visitas técnicas, vocês sabem, tomar que a gente possa fazer com todas as coisas, os resguardos que a gente deve tomar, então aliar a teoria com prática, mas vamos ver, podemos também pegar cases de sucesso aí da gestão rural e passar para vocês, o que importa é o seguinte, a gente vai fazer esse planejamento e Deus arde nos ajudar, que a gente consiga fazer algumas visitas e tudo deve, essa pandemia deve passar, mas a princípio vamos apresentar esse universo da gestão rural. Pô, que bacana estar com vocês de novo, muito bacana, vocês não sabem o tanto que eu estou alegre, né, de estar com vocês de novo, né. Estou com notícias quentinhas, nesse interim fiz alguns treinamentos pelo meu Ministério da Agricultura, mesmo atuando na Defensoria, então vou trazer muita coisa boa para vocês, fiz alguns treinamentos do meu órgão de origem, que é o Ministério da Agricultura. E o meu mestrado está acabando e a gente está vendo muito economia e mercado rural, direto, analisando commodities e tudo, então tem muita coisa que eu vou trazer, vamos junto, estamos juntos de novo, estamos juntos de novo, depois no plantão a gente se fala lá através do MIT. Um grande abraço no coração de cada um de vocês, estamos juntos, que alegria, muito bom. Bom, pessoal, acabou o sossego, é hora de pensar no futuro, bem-vindos a mais um semestre com os picos e com as pícolas, né. Para quem já, curso é sequencial, para quem já teve aula comigo, já me conhece, para quem ainda não teve muito prazer, meu nome é Jornalvo Bissair Lopes, né, e estou aqui, né, que Deus me auxilie para prestar um trabalho de docência para vocês e os que me conhecem sabem que a gente faz isso com muito zelo, com muito carinho, com muito gosto, né. Então vamos lá, vamos estudar essa coisa chamada gestão rural, né. E o que é isso, hein, professor? O que é isso? Professor, o que é esse negócio de gestão rural? Olha o Joãozinho chegando, para quem não me conhece, olha o Joãozinho, fica quieto, os meninos já iam perguntar, nós vamos falar nisso, Joãozinho, o que seria gestão, né. Hoje tem o portal do empresário, hoje o homem do campo não fica com aquela, enorme pergunta atrás de si, como fazer, qual que é a lucratividade da planta, não, qual que é a lucratividade do animal, né, qual que é a lucratividade do peixe, qual que é a lucratividade da colmeia, né, no caso da apicultura, piscicultura, citricultura, frutos, etc. Não, hoje a ideia é outra, a ideia é embasada em gestão, tá. Tá, então é a maneira mais eficiente, sublinha com os pecos, de utilizar os recursos da empresa rural, palavrinha diferente, né, eficiência, recursos, o que que é isso? Empresa rural, então a fazenda, a propriedade hoje é tida como empresa, hã, conforme os objetivos do seu proprietário, tá, é isso mesmo, que recursos são estes, né. Qualquer tipo de empresa rural, seja familiar ou patronal, nós vamos falar sobre esses dois tipos, né, é integrada por um conjunto de recursos, denominados fatores de produção, tá, então pessoal, voltando aqui, ó, voltando aqui, né, então recursos são os meios que o homem do campo dispõe, sejam eles, né, ligados ali ao seu trato peculiar, o seu tipo de negócio, pra que ele de uma maneira eficiente, com boa gestão, aplique os termos da empresa rural e transforme essa cadeia produtiva dele em negócio de sucesso, tá. É isso, então, os três são os fatores de produção, se vocês veem na página da apostila de vocês, vocês vão ver esse tipo de produção na página 10, porque a gente fez aí uma apostila, bolou uma apostila pra vocês, com o professor José Geraldo Andrade, né, com o Marco Antônio Araújo, com o Batalha, né, junto com o André Lago, do Marco de Agro Busines, com o Marion, que é a contabilidade rural, que é maestramente dada aí pelo professor Paulo pra vocês, né, um pouco de marketing rural, modelo de projetos agropecuários, que eu peguei lá no ambientebrasil.com.br, né, passei pra escola do SEI, Jean-Baptiste SEI, que é tratado sobre economias agrícolas, e o Schumpeter, que é a teoria de desenvolvimento econômico. Fez com bastante carinho pra vocês, é uma apostila básica aí, básica, mas assim, que traz muita coisa. Só que todo mundo me conhece, sabe, eu gosto de trazer material complementar. Então, eu começo a apostila falando em economia e administração rural, com as funções gerenciais de planejar, dirigir, organizar e controlar. Nós vamos falar mais isso. E eu falo sobre o início da atividade de agricultura, que tem seu registro por volta de 10 mil anos atrás, página 7 da apostila de vocês de gestão rural. Sim, o homem era nômade, né, então ele acabava saindo de um lugar pro outro, até pra fugir dos animais, que na época o homem não tinha tamanha proteção contra os mesmos, né. Então, de repente, ele fazendo uso ali de suas frutas, né, usando frutas e tal, ele viu que caindo ali na terra essa fruta germinava, olha, tanto que Deus é grande, tanto que Deus é maravilhoso, né. Então, a página 8 eu disser sobre isso, eu quero que vocês leiam, né, a página 8 eu disser sobre isso, sobre esse começo e tudo. E a gente chega nessa questão de empresa agrícola e fatores de produção. São três fatores de produção, pessoas, né. Terra, capital e trabalho, ok. A terra onde se aplicam os capitais, se trabalha pra obter a produção, é o fator mais importante, tá pessoal. É a terra ali que vai oferecer o alimento necessário pro gado, que vai fazer sua planta germinar, seu fruto, né. E, automaticamente, você vai ter condições com os recursos hídricos, né, de você ter aí as condições, as condições aliadas a clima, solo, vegetação, etc, de você fazer uma boa gestão. Vamos lá, terra é importantíssimo, né. A questão de capital representa um conjunto de bens colocados sobre a terra, né. Todo o seu maquinário, seus silos, seus armazéns, é, todo esse processo é o capital. Então, são os bens, conjunto de bens colocados sobre a terra, com o objetivo de aumentar sua produtividade, ainda facilitar e melhorar a qualidade do trabalho humano, ao que diga seu trator, né, essa mecanização agrícola-trator. Hoje, eu substitui muita gente no arado, né, na questão de força, de torque, a colhedora de café, por exemplo, colhei, a colhedora, né, que o termo é certa é colhedora e não colheitadora, colheitadeira, certa é colhedora, no que tanja café, tá. Ela substitui 150 homens, né. Então, tudo que melhora essa qualidade do trabalho humano é tido como capital, ok. Por exemplo, as benfeitorias, galpões, casas, instalações, as máquinas de implementos, como eu disse, os animais de produção, os bovinhos de cria, de leite, suínos, aves, os insumos agropecuários, sementos, corretivos, fertilizantes, defensivos, agrícolas e pecuários, alimentação, etc. Forma o capital fixo e capital circulante. O fixo, por exemplo, galpão, casa, instalação, né, e o circulante, os próprios animais, que são a parte do investimento, que automaticamente eles recriam, né, eles se produzem e vêm outros animais, etc, etc. Então, a questão do fixo e do circulante é basicamente isso, ok. Vamos pra frente. Trabalho é o conjunto de atividades empenhadas pelo homem. Olha aí, um arado tradicional, né. E hoje temos um trator aí, um macei, um maceizinho, um valmetzinho, nossa, faz isso aí com agilidade, né. A gente vê um homem ordenhando com a prática antiga, né. Tinha até um banquinho que eles colavam aqui na cintura. E aí o professor coloca um pessoal de terno, gravata, notebook. O que é isso, professor? É isso mesmo. É a nova visão de empresa rural. Não que o homem vá fazer isso lá no calor e tal. Mas a hora que ele entra dentro do escritório dele, ele tem que virar um homem de negócio. Essa é a visão da gestão rural. E por isso eu digo empresa rural, porque ela tem uma cadeia produtiva. Então tem que comprar insumo, tem que transformar, tem que ter lá aplicabilidade pras leis ambientais, aplicabilidade pra questão do clima, do solo, dos riscos e fazer seguro rural. Trabalhar as comandes, importar, exportar se necessário e quando crescer for. Então essa visão de homem simplista, que tinha tudo na cabeça, acabou. Agora é a questão de homem empresário rural. Por isso que eu pus esse quadrozinho aqui, com gráfico, com papéis, com análises administrativas. Essa coisa da junção do agronegócio, da zootecnia com gestão. Tratamento animal, alimentação animal, vacinação animal. Tudo isso tem que estar numa planilha. Quantidade de leite, clima, as épocas do ano, sazonais, a compra, o estoque. A questão voltada, inclusive, pra questão do preço de venda. Então tudo isso é necessário. Tudo isso é gestão. E a vocês, futuros técnicos de zootecnia, poderão, poderão sim, né? Aplicar aí os seus conhecimentos, sendo remunerado pra passar isso pras pessoas, né? Dando essa consultoria técnica no trato animal, no trato fitossanitário, no trato de gestão, sim. Porque vocês têm essa matéria aqui comigo. Vamos pra frente. Então, empresa rural, professor? Empresa rural, professor? Diria o conspicorzinho Joãozinho. É isso mesmo, Joãozinho. A noção hoje é empresa rural. Acabou aquela coisa, ó, esse homem aqui à esquerda aqui, lá na terra, meio indeciso, né? E a conta que ele tinha, o que me custa esse pé aqui, por exemplo, de pimenta, que eu produzo? O que vai me custar isso? Eu não sei, não tenho ideia nenhuma. Vai tudo num achismo, na questão do, ah, eu devo ganhar tanto. E não é assim, ele era ludibriado, ele era, enfim, às vezes poderia estar pagando pra trabalhar e não sabia. A nova fase do homem é essa aqui, ó, tá? Se bem que a agricultura também, ela se divide em dois setores. A agricultura familiar, o agricultor de pequeno porte, que produz com pequena quantidade direto pras mesas dos consumidores, mas eles não se utilizam de grandes defensivos, grandes agrotóxicos, e o patronal, aquele cara que importa, que exporta, né? Que é um de maior grande peso, que é mecanizado em série. Então, a junção dos dois, agricultura familiar e agricultura de média e grande porte, forma o grande agronegócio brasileiro. Mas a visão que eu quero dar aqui é do cara que ia num achismo, né? Não fazia análise de solo, não fazia uma correção, não entendia nada sobre um calcar, um cal, não fazia essa... Fazia tudo num achismo. E isso ocasionou, no século passado, o famoso e famigerado êxodo rural. O homem não conseguia sustentar no campo e a cidade tinha mais atrativos e ele corria pra lá. E o governo começou a montar empresas como é matéria, empresas brasileiras de assistência técnica e extensão rural, o próprio Ministério Desenvolvimento Agrário, como eu tenho orgulho de ter pertencido, e agora, com a reforma administrativa, eu fui pro MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, mas o Ministério Desenvolvimento Agrário era esse órgão que dava suporte a esses pequenos pra transformá-los em grandes, ok? Então, a visão que eu quero passar aqui, nada de achismo, é isso aqui, é administração. É a questão, o agro é pop, o agro é mais, então tem que fazer gestão, ok? Quem é o empresário rural? Quem precisa da gestão de empresas? Entendeu? Conceitou-se como empresa rural, unidade de produção, que são exercidos, atividades, atividades, eu nem gritei, tá? Contra o N nisso aí, atividades, culturas agrícolas, criação de animais ou culturas florestais, com a finalidade de obtenção de renda. Tudo ligado ao trato, esse setor primário de nossa economia, esse fator de produção ligado à terra, com o capital e com o trabalho, formando a empresa rural. É isso mesmo, a noção é de empresa rural. Essa que tem que ficar, e a gestão vem pra isso, né? Quais as diferenças entre esses dois aí, gente? Então, vamos lá, né? É o que eu falei. Esse produtor tradicional, a visão do negócio dele era pontual, a forma de gerenciamento era familiar e paternalista, do pai, do vô, do tio, né? Aquela coisa. O planejamento do negócio era na cabeça informal. A estrutura gerencial era inexistente. Os controles inexistentes são incipientes, ou seja, muito grotescos, principiantes. A tomada de decisão era baseada em incendimento. Ah, não, acho que não vai chover, não. Não, acho que esse solo aqui é bom pra plantar chicória. Ah, eu acho que isso aqui é bom pro café. Vai dar pro catuaí. Ah, vai dar, vai dar. Isso aqui vai dar pro conilom, papapá, era tudo assim. Métricas de desempenho operacional e financeiro era inexistente. As contas bancárias da família e dos negócios eram todas misturadas. Então, confundia-se a conta da fazenda com a conta familiar. De repente, estava ali comprando arroz e feijão lá na cidade, né? E, ao mesmo tempo, por exemplo, um piscicultor junto ali com os insumos, com os peixes, etc. Tudo junto, né? Então, e a consultoria gerencial? Epa, é a fase de vocês aí, né? Essa consultoria do futuro técnico e zootecnia, né? É inexistente, tá? Já o empresário rural, a visão dele é sistêmico e holístico. Ele vê de cima. A forma de gerenciamento do negócio é empresarial. O planejamento do negócio é no papel, é formalizado. A estrutura gerencial é presente. Os controles gerenciais são presentes. A tomada de decisão é baseada em controles planilhados, tudo certo, anotado, né? O que aquele pé de pimenta me dá, eu sei. Eu compro ali insumo, eu compro a semente e tal, ele me custa tanto. Ele produz tanto por metro quadrado. Então, eu tenho ali em cada pé de pimenta X reais, né? Ele pode me dar prejuízo se isso, isso e aquilo e aquilo outro. Então, é tudo certo. E a parte de comercialização também. As contas bancárias da família é separada, né? Da família e do negócio é separada. A base para a premiação dos colaboradores, quem trabalha na fazenda, é a lucratividade, que é a margem líquida. E a consultoria gerencial é presente, senhores. Tem que ser, né? Então, o que faz uma propriedade ter sucesso financeiro, hein, gente? Ah, boa gestão dos recursos, né? Lembra quais são os recursos? Vocês sabem o que é recurso? Já sabem que nós temos os recursos ali à sua disposição. E esse recurso tem que ser bem utilizado, né? E um selo de qualidade, seu Crayson. Esse eu a garanto. Se você fizer uma boa gestão dos seus recursos naturais, você vai longe. Como é a gestão das empresas e estabelecimentos rurais? Bom, olha as dificuldades que a gente encontra, né? Futuros, técnicos ou tecnia. A renda do produtor é variável e certa, com certeza. Porque depende da produtividade, depende do clima, do solo, da decisão da hora de aplicar o defensivo, até por questão... Tem várias coisas aí que tem que estar ligadas à segura agrícola, porque o clima, ele tem sofrido variações. O próprio homem, alcançando a camada de ozônio, ele tem que modificar disso, né? Então, tem exigência de infraestrutura específica, maior poder de barganha do setor industrial e comercial. Se você for vender o seu produto, você tem que ter essa questão de entender sobre esse agrobusiness. O produto agropecuário não possui distinção de marca. Também tem uma variação dos preços dos produtos agropecuários. As cotações, elas são oscilantes, né? Então, tem que acompanhar, digamos, essa bolsa de insumos agrícolas, né? Cotação da rouba do boi, cotação do café, da saca de café, conilonca, toaí, arábica, né? Cotação do nelório, a cotação... Então, enfim, né? E esse acompanhamento é necessário. Outra coisa, o processo produtivo não pode ser paralisado, senão você perde todos os seus sementos, tudo que você fez, ser o animal que está naquele trato ali de cultivo, de engorda, né? Quem mexe aí com a agricultura. Os produtos agropecuários são perecíveis, diga-se de passagem. Opções de produção de cultivo são regionalizadas. Complexidade do planejamento e controle da produção agropecuária. Então, você tem um troço complexo aí para você trabalhar com gestão. Gestão, né? Porque na própria página 7, eu começo falando para vocês, lá em Economia e Administração Rural, da nossa apostila, nas funções gerenciais, que é o ciclo PDCO. Planejar, dirigir, controlar e organizar. E eu até dou início ao nosso estudo lá na apostila, que eu quero que vocês leiam todo esse primeiro capítulo aí, né? Para a gente comentar nas próximas aulas. E hoje no Meet, através do Meet, através do plantão, a gente vai falar nessa introdução que a gente faz aqui. Porque eu estou apresentando para vocês como é que vai ser o nosso trabalho, tá? Aí depois a gente passa propriamente para a apostila em si. Mas eu gosto de dar material complementar, é salutável para todos nós. Então, vamos lá. Os negócios do meio rural são viáveis? Olha só, esse negócio é emblemático. Coloquei para vocês a escova. Às vezes eu acho que eu tenho o pior trabalho do mundo. O papel higiênico pega do outro lado e fala, pô, fala sério, meu. Fala sério, né? É isso aí. As dificuldades têm na cabeça de quem não quer transpô-las, né? Então, os negócios do meio rural são viáveis? São sim. É um mercado competitivo, necessidade de profissionalização da empresa rural. É isso aí. Essa corrida de porcos mesmo. E essa questão de mecanização, de profissionalização, de especialização. Está fazendo, olhando os estudos da área, está indo em seminários, simpósios, participando, tendo livros da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, livros técnicos, etc. Sempre o homem do campo está lendo para ter uma gestão rural à altura de sua propriedade e crescer. E crescer, ajudar o nosso produto interno bruto, nosso produto nacional bruto brasileiro, através desse grande nicho que é o agronegócio, que é a criação de animais, que é a zootecnia, que é a fruticultura, a piscicultura, todas as formas de extração desse setor primário de nossa economia, do fator terra, capital e trabalho juntos no campo. Então, a gestão tem o objetivo de aplicar técnicas de administração rural, gerenciamento da estrutura administrativa da empresa e o empreendimento rural específico, do planejamento rural simplificado, monitoramento e avaliação do processo produtivo agropecuário, técnicas relativas ao processo de elaboração de projetos agropecuários e agroindustriais simplificados. Porque lá na sua propriedade rural, você pode ter uma agroindústria rural, né? Ao invés de você pegar esse frango e vender ele para as pessoas abater, você pode fazer uma agroindústria lá dentro da sua atividade, dentro da sua cadeia produtiva e sua criação de animais, e já bater o frango ali e vender ele já prontinho, cortadinho lá no mercado. Entenderam? Então, essa questão de projetos agropecuários e agroindustriais simplificados é também um dos objetivos da gestão rural, ok? Então, o nosso conteúdo, gente, agora vamos falar como é que a gente vai trabalhar isso, né? A gente vai trabalhar, a gente gosta desses cases de sucesso, a gente gosta de trabalhar com visitas técnicas, se a pandemia permitir, quem sabe a gente possa fazer visita presencial, senão a gente vai filmar grandes empreendimentos, grandes empresas, grandes fazendas aí, de colegas conhecidos da área, etc., e trazer aqui para vocês. Porque a gente está se reinventando com essa pandemia, né? E trabalhando à distância com vocês. Mas sintam que a gente está pertinho, sintam que a gente tem uma esperança disso aí mudar. Mas, então, o conteúdo é a introdução à administração rural. Dois, caracterização de segmentos produtivos agroindustriais. Três, noções de planejamento e gestão organizacional. Quatro, gestão financeira dessa empresa rural, lógico, que são só conhecimentos, são noções, porque tem as outras matérias especificamente disso lá no seu MITEI, na sua grade. Gestão dessa comercialização e do marketing. Avaliação patrimonial dessa propriedade rural. Aí vamos falar sobre investimento custego e pecuário. Políticas agrícolas agrárias de crédito rural, para que esse homem faça essa gestão. Noções de planejamento e projetos. Meio ambiente e legislação. Opa, é importantíssimo, né? Por exemplo, saber da ISO 14001, que é ligado ao meio ambiente, que faz com que a fazenda seja certificada. Saber sobre rastreamento. Olha só, um animal, que quando você passa ali o código de barra no supermercado, você vê onde que ele foi criado, onde ele nasceu, onde ele foi criado. Que tipo de alimentação ele teve. Como é que é essa fazenda lá, se é certificada ou não. Como é que é essa carne. O abate dele foi humanitário. Onde foi? Onde o caminhão que carregou ele. Qual que foi o transporte próprio. Tudo isso através de uma coisa chamada rastreamento. Então, essa é uma questão de ISO. Essa é uma questão ligada ao meio ambiente, a trato fitossanitário, abate humanitário, etc. Todo esse processo é gestão. Todo esse processo é gestão. E a gente vai dar uma olhada. Então, procedimento metodológico, gente, é aulas teóricas e visitas técnicas, que eu falei para vocês, se esse processo pandêmico nos permitir. Mas, de qualquer forma, se não puder ter as visitas técnicas e a gente não voltar às aulas presenciais, a gente vai ter como passar para vocês vídeos e trazer cases de sucesso. Para fazer com que vocês conheçam, vejam esses vídeos de grandes unidades produtoras que usam gestão. Gestão, né? As avaliações, participação. Eu gosto muito dessa participação de todos vocês. Vamos fazer isso no MIT, no plantão. O exercício, trabalhos individuais que eu peço, trabalhos em grupo, seminários que a gente vai trazer, ou de repente até poder participar, seja online ou presencial. E os relatórios que eu peço dessas visitas ou dos vídeos que eu vou trazer para vocês, para vocês me extraírem, me mostrem o que vocês dependeram daquilo lá. Ok, gente? Então é isso. Trabalhos, anotações, é o meu modo de trabalhar, é isso, porque eu quero que vocês depreendam essa matéria. Quero levar para vocês esse conhecimento, esse dom de Deus, que Deus me dá de gostar da docência, é uma coisa que eu adoro. Então eu quero não penalizar, eu quero com essa cobrança de avaliação, depender se vocês aprenderam ou não, porque eu quero ser importante, eu aprendo muito com vocês, mas a gente tem que ter esses sentidos de ver se vocês captaram a matéria, porque essa é a essência ao qual eu sou pago. Então eu tenho que levar para vocês o aprendizado, para que na vida de vocês surja um efeito, igual surgiu para a gente, pessoas aí do nosso curso de zootecnia, que hoje estão aí no comércio, aplicando o que aprenderam e ganhando o seu dinheirinho, fazendo até consultoria, com dois meninos aí que montaram a empresa e o professor fica alegre demais, ex-alunos meus e colegas aí. Então é isso, pessoal. Bom semestre de estudos, até agorinha mesmo no plantão, via MIT, e eu tenho surpresa para vocês, tá? Então não deixem de participar lá, eu quero que todo mundo junto comigo, vamos colocar algumas questões lá no MIT para conversar, dêem uma olhada na postila, tragam dúvidas, vamos aliar isso aí, vamos estar juntos, igual a gente fez, quem não me conhece, quem me conhece, igual a gente já fez, quem não me conhece, para que conheça, a gente vai fazer a apresentação lá no MIT de cada um, conversar, tá? Vamos lá, conto com vocês, nossa, que bacana, bom semestre para nós, todos, né? Com a graça de Deus, logo, logo, podemos até estar juntos no presencial, mas se não, a gente está reinventando, a gente está fazendo processo para levar até vocês o ensino com qualidade. Um abraço até nosso plantão, não deixe de participar, tem surpresa lá dentro. Até já. Tchau.